Ana Laura, Ana Laura, olê, olê, olá, Ana Laura, é flamenguista, você é flamenguista, Ana Laura? Nenão? Nenão? É sim, mas mesmo assim, Ana Laura é fácil, é assim, é assim. Meu Deus, Ana Laura, tem bastante exame dela, mas não, acho que tomara que não, tomara não, na fé do senhor não vai ser impossível fazer, mas é bastante, é, é, bastante exame, mas na fé de Deus não será impossível, da outra vez, mãe, eu fiz no scalp, no boletim, que já é com, as outras duas vezes que você fez foi com gotinha, né, com gotinha, Olha, fiz duas vezes dela, Ana Laura, eu, hein, tá me deixando velho, você quebrou a agulha e fez com gotinha, valeu, cara, com gotinha, só que ela tá bem inchada, é? Não sei se... Ana Laura, Ana Laura, Ana Laura, Ana Laura, Ana Laura... Você falou que ela tá inchadinha? É, esse braço aqui tá muito inchado, é, por quê? Furarueda? Não, é porque ela fica inchada mesmo, só que as vezes ela desincha, mas é por causa do rinho, mas as vezes ela tá muito inchada. É por causa do rinho? É. Ah, ela tem, ela... Ah, tem muito curto. Ela tem problema renal. Tem renal, pulmão, é, falcêmica. Boa, Ana Laura, quantos meses ela tem, mãe? Dez. Ela tem dez meses. Quatro, sete meses. Poxa vida. Ô, papai do céu, ajuda a Ana Laura, né? É, eu acho que esse lado aí vai ser... Eu quero pedir, inclusive, então, pessoal, eu tenho um pessoal aí, que vai fazer o quê? Eu tenho um pessoal aí que faz oração, que acredita, que é fiel, que acredita em Deus, que eu peço a eles aí, que peça pra Ana Laura, peça pra papai do céu, pra interceder por ela, pra tirar dela essas doencinhas, que isso aí só faz a criança ficar, olha aí, cansadinha. E ela tem um olhar... Ela vive cansada. Poxa, eu passei ali, ela deu uma olhada pra mim. Ela é alegre, tá vendo? Ela tá querendo brincar. É, com esse cansado ela tá bem. É, hoje ela tá bom. Ela hoje ela tá querendo brincar. É brincalhona, ela, né? Ô, meu Deus. Ajuda ela, meu senhor. A ela e a minha. Porque, olha, como ela fica inchadinha, é mais complicado pra achar a veiazinha dela. É, e esse lado tá mais desinchado do que esse aqui. Olha aí. Que situação, hein, Deus. Que situação. Vou trocar minha dúvida, vou botar outra dúvida. Pra ver se eu vou ator de mais possibilidade. Que situação, meu amor. Uma barra pra mim, eu não sei, ô, senhor de Deus. Situação complicada. Situação complicada. Porque é uma coleta bem difícil no caso dela. Que ela tá com o copinho, o bracinho dela tá inchado. Então, pra eu poder sentir essa veia aqui, eu vou cortar um dobrado. É, eu vou ver se eu, se eu botar sua mão aqui de baixo. Aqui de baixo. Isso, botar sua mão aqui de baixo. Achei o resto, eu vou ficar com ele. Porque hoje eu não vou dar pra eu fazer roteiramento nela, não. Eu vou ter que sentir ela. É, e ela tava magrinha também. Quando ela veio. Agora. Hum, ô, meu Deus. E agora ficou difícil pra mim. Meu senhor, é meu pastor. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Vou apertar. Vou apertar. Ó. Vou ver se eu consigo diminuir aqui a questão da inchação. E se eu ver se a veiazinha dela vai aparecer pra mim na fé do senhor, na fé de Deus, essa veia vai aparecer. Eu vou fazer essa veia. Sem mais parada. Tá incomodada comigo. Tá incomodada que eu tô apertando ela. Pá. Parei. Ih, não adiantou porcaria nenhuma. Deixa eu ver se adiantou. Deixa eu ver se adiantou um pouquinho. Deixa eu ver se adiantou um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se adiantou um pouquinho. Ana Laura. Ana Laura, meu amor. Ana Laura, Deus adorou. Eu não vou conseguir fazer isso tudo a menos que Deus me dê essa permissão. Eu não me dê essa permissão aí pra eu fazer tudo isso. Porque é muito exame dela. Eu preciso mesmo que eu tenha permissão. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. 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 Eu quebrei uma pretinha dessa. Que essa daqui. Ó, quando quebra a agulha tem que tomar cuidado pra não contaminar a agulha. Eu quebrei essa. Aqui, ó. Quebrei. Opa. Vou botar o garrote mais embaixo. Não, segura lá mesmo. Isso. Pode ficar aí mesmo. Por enquanto eu vou botar o garrote. Eu acho que, olha só, gente. Nesse caso aqui, você pegar o algodão. Vou pegar o algodão aqui. Vou apertar o algodão pra ver se diminui. Aqui essa questão do edema. Essa tá muito, tá muito inchadinha. Mas eu confio. Deus, Deus é previdencial comigo. Deus tem sido maravilhoso. Ela tá chorando que eu tô apertando a mão com o pulso dela aqui. Eu tô apertando. Eu apertei. Eu apertei. Ela não gostou. Perdonói, tá vendo? Oi, eu parei. Eu parei. Sou eu. Sou eu. Bobão. Ô, seu bobo. Bobão. Bobão apertando a criancinha. Cara, bobo, rapaz. Cara, bobo, rapaz. Bobo. Bobo ele. Ô, Deus. Toma, se deu pra ter o bem. Se deu bem. Me ajuda aqui, Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Chega aqui. Chega aqui, Jesus. Chega aqui, Jesus. E dá essa coletinha dela. Esse lugar aqui dói. Dói. Dói, mas é o único lugar que eu tô achando que eu tô pegando ela. Ali, né? E tem um outro sinalzinho ali. Só sinal, gente. Oi, 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 oi. É porque dói. Isso aqui dói. Isso aqui dói. O que é? Isso aqui dói. Isso dói. Isso dói. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Não, não, não. Calma, 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 você não vai conseguir, calma, calma, eu tô na viradinha, eu tô na viradinha, eu só encostei. É porque ela já tá também perturbada com o negócio de hospital, tá? Ela tá incomodada com o hospital. Calma, 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 fiquem com sorte, Deus é mais. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eu fico muito na beiradinha. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu agora eu vou pela, eu vou pela anatomia, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou apertar ali, para ver se diminui o inchaço, entendeu? Vou ver se diminui, calma, 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 é porque dói, aquela aturadinha que eu dei nela doeu. E outra coisa é o trauma de hospital, ela tem já o trauma de hospital, ela já viu que o procedimento, com o procedimento de hospital, até então estava tudo bem, mas, isso, não dá só não, deixa eu ver se eu vou apertar, eu vou apertar, isso, pronto, pronto, aqui eu não mei aqui, aqui eu não mei aqui, esse daqui é o dia de hoje, não mei aqui, não mei aqui e não me encheço tudo. Vai, vai que Deus, Deus, Deus.. Ela precisa deodos. Ela precisa, ela precisa muito, ela precisa muito, olha como ela suou, olha como ela suou, esse tipo de coleta, eu já falei aqui, esse tipo de coleta tinha que ter uma permissão para a gente fazer na jugular, bota a mão por debaixo dela, tinha que ter uma permissão, eu acho que tem, eu acho que dessa forma, eu acho que tem, eu tenho a nossa jugular externa, Mas como é um procedimento normal, não é, Deus é mais, Deus vai chegar aqui, Deus já mandou, 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 Deus já mandou socorro para você, pode ter certeza, Eba, isso aí mamãe, muito bom, Pode só segurar a minha, porque às vezes o seu, isso, só segura a minha, Não, 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 não Oh, 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 Deus, Deus, fazer de mim o instrumento, o sabor, a sua mão, na sua mão eu coloco a minha mão, meu Deus, na sua mão eu coloco a minha mão. Agora, meu Deus, eu coloco a minha mão. Isso, isso, meu Deus, abençoado, meu Deus, glorioso Deus, meu Deus, eu estou com a sua mão. Glória a Deus Deus é o Senhor Todo-Poderoso Deus, Deus, segura minha mão Segura minha mão, Deus Mostre que o Senhor é o poder A honra e toda glória Para o Senhor, meu Deus Toda a honra e toda glória ao Senhor Todo agradecimento que eu puder fazer, meu Pai Glória a Deus Glória, 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 glória Muito obrigado, Deus Se eu me desse a vitória, meu Deus Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, glorioso Deus Muito obrigado, glorioso Deus Muito obrigado, muito obrigado, glorioso Muito obrigado, meu Pai Muito obrigado Glória a Deus, glorioso Deus Oh, glorioso meu Deus poderoso obrigado segura mamãe segura mamãe segura mamãe 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 segura segura vai pegar ela pega ela vamos lá vamos de novo ela é Ana Laura né mãe sim mãe você tem uma missão aliás você tem agora duas missões a missão de agradecer a Deus porque você tem que agradecer muito a Deus eu já estou agradecendo demais eu já estou aqui tremendo e agradecendo a Deus mas você como mãe você agora ficou com essa missão de agradecer a Deus aí porque o que Deus fez hoje nossa mãe hoje é de maneira essa criança essa criança estava sem acesso nenhum ela estava sem acesso nenhum 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 por causa da inchação que ela está no braço é muito grande né e eu eu fico maravilhado da oportunidade de Deus fazer uma coleta de Ana Laura fico maravilhado e aí 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 Thank you, Estados Unidos Alô, Califórnia Alô, um abraço Thank you